Ando evitando lugares pra não ter que te encontrar Outras avenidas e bares agora vão me ver camparear Parece mentira, tudo estava no lugar Tantas noites passei claro e esperando o mundo acabar Não existe certo ou errado, só mais uma história pra contar É quase um novo dia, eu tô tentando me encontrar Então eu vou esquecer de tudo que passou Secar minha cara sob o sol Vou viver tudo que posso Os amigos que eu gosto vou levar Comigo em qualquer lugar Por onde eu vou Pra que tanta velocidade sem saber aonde quer chegar Afinal a felicidade é onde o coração quer nos levar É quase um novo dia, eu tô tentando me encontrar Então eu vou esquecer de tudo que passou Secar minha cara sob o sol Vou viver tudo que posso Meus amigos que eu gosto vou levar Comigo em qualquer lugar Por onde eu vou É quase um novo dia Eu tô pronto pra recomeçar Ah, 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 ah Amigos que eu gosto Vou levar Comigo em qualquer lugar Por onde eu vou